Plim! Oi, do meu canal de Atacalidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, vamos jogar uma partidinha aqui de Ember Knights Com esta arminha aqui, que é o Manto do Vazio Olha que interessante Essa arma aqui, meio que você só libera depois que você derrota o boss final, né? Eu tô com essas melhorias aqui Se eu tenho esse ataque, você separa uma orb, duas orbes adicionais, né? Seus ataques, em sequência, têm teleguiado Que é pra ir direto no inimigo e tal Eu não liberei essa última melhoria aqui Preciso liberar o mais rápido possível E é o seguinte, velho Ember Knights atualizou E a gente tem muitas coisas interessantes aí pra utilizar nas nossas partidas Sempre que você derrotar um inimigo com um raio, ganha 33 de armadura Máximo de armadura ali, 1000, etc Vou comprar, vocês sabem como é que eu gosto de build de... De... De magia... De magia, não Build de... É... Raios, né, velho? Então, vou tentar fazer uma build de raios aqui Dano de... Tá, um puro wisp Rodar de novo Opa! Cada quatro inimigos derrotados com uma... Sua arma aumenta permanentemente o dano da arma em 1% Isso aqui é maravilhoso E isso aqui também Quando o inimigo recebe o dano de eletricidade Tem chance de deixar uma carga no chão E... Cara, maravilhoso, velho Começamos com três melhorias já Vamos aumentar o dano dos inimigos aqui E vambora Nível 3 de dificuldade, velho É o que eu aguento por enquanto Se é que eu vou aguentar essa patifaria aqui, né, velho Eu acho que vai dar bom, tá? Acho que vai dar bom pra caramba Essa arma é muito poderosa E eu tô quase liberando todas as melhorias possíveis Pro nosso personagem Maravilhoso Beleza, olha lá Matei os inimigos ali, ó Eu ganhei 1% de dano, ó Mais 1% Então, assim, meio que eu poderia deixar aquele carinha Spawnando os inimigos E eu ia farmando Basicamente dano infinito ali naquela sala Mas, né, não temos todo o tempo do mundo Ah, esses aí são os inimigos novos aí Que chegaram aí na atualização Ou pelo menos É o que parece Porque eu nunca tinha visto eles antes Será que consigo matar eles a tempo? Eu acho que não, hein Eles tão correndo muito, velho Para quieto Espera aí Será que ele tem tempo para eles Para eles cairem vivos? É, tem um tempinho Pô, que droga Queria ter farmado mais dinheiro, velho Até que eu não tô forte, né Sacanagem Raios arcanos Gosto bastante Até porque eles tão teleguiados Então ajuda muito Opa Calma aí Perfeito Fazer só a partida perfect agora, hein Sempre que você conjura um raio Você conjura um raio bônus Perfeito Build full raio, hein Verdade Seu próximo ataque Eu vou rodar Não gostei Seu dano de raio aumentou 50% Que delícia, velho Full build de raio E aqui Aumentar o poder Com certeza Tentar fazer o máximo de perfect possível Ganhar bastante dinheiro Beleza Fácil Opa Olha lá Por enquanto o dano tá baixo, né Mas relaxa Que a coisa vai melhorar Eu tenho que pegar um item Que faz com que meu terceiro ataque Solte raio E o outro Quando der dano crítico Vai sair raio também E aí build de dano crítico Vocês tão ligados Como é que funciona, né Perfeito X5 Ok Vou pegar isso aqui Porque Na real Deixa eu ver o que isso aqui faz Sempre que você usa uma habilidade É mais uma bola e tal Ok É Tipo assim Não é grandes coisas, sabe Então eu vou trocar Quando tiver slime Eu vou e troco isso daí Pra uma coisa um pouco melhor Perfeito 6 E vamos ganhando dinheiro Eu senti uma gameplay Bem gostosinha Com esse personagem aqui Primeiro que eu joguei Eu joguei em live Com a rapaziada Pô, tô curtindo muito Jogar esse jogo, cara Por isso que eu falo pra vocês Rapaziada Experimentem jogos novos Né A gente tem sempre aí Gameplay de Dead Cells Mas por exemplo Astral Ascent Pô Veio pra ser um excelente Concorrente do Dead Cells E mano Vem chamando muita atenção Ah Paulo O que que é Astral Ascent Cara Dá uma passada no canal aí Vê os vídeos Que você vai entender O que eu tô falando Astral Ascent é brabo Imagina um Dead Cells De horóscopo É isso Basicamente Deixa eu ver uma coisa Eu termino com Sua arma Eu tenho É, eu tenho que matar Com a minha arma Pra poder farmar Esse dano aí Eu vou tentar evitar Então Usar minhas habilidades Só vou guardar mais Pra chefe E coisas do tipo Olha que fé da mãe O alcance dessa porcaria É muito grande Se eu pegar um Move Speed Aqui O negócio fica bom Perdi meu Perfect Tô triste Maravilha Maravilha Tranquilo Fácil Vai ganhar mais um daninho Que delícia Tem que ser com a habilidade Quer dizer Tem que ser com o ataque básico Não tem jeito Vamos indo Vamos indo Eu vou guardar Eu preciso rodar Essas lojas Aí no futuro Vamos lá De habilidades Guerreiro Wisp Wisp é muito bom Eles dão uma boa ajuda Aí Ah, eu deixei um Um dinheiro pra trás Aí Que droga Ó Que legal Quanto que eu tô causando de dano? 20 Já aumentou 4 de dano Tudo bem que agora Eu aumentou 2 Opa Olha quem chegou Olha quem está aí Ué Ah, tá A plaquinha Essa da Tá Vamos lá Vamos lá Meu nobre Pegue este item Que eu não estou usando Quer dizer Não serve pra minha build Me deu uma coisa útil Ah Seu primeiro golpe com sua arma Gera um bônus de dano Incendeia Tá bom Ok Não ligo muito pra incendiar não Depois eu vou tentar fazer uma build de fogo Bem legal aí pra vocês Ah, droga Perdi Perdi meu perfect Triste, triste Mais Após morte Revive E tal Não, não quero isso Vamos dar aquela rodada Aquela rodada braba Isso Garra de volte É isso Rapaziada Tá quase tudo completo Que delícia Que delícia Como é bom Agora é build de crítico Arregaçar no crítico E é isso aí Quanto de crítico eu tenho 2% Nossa Que tristeza Tá Agora eu vou humilhar esse mano aí Agora eu vou pegar todos os dinheiros dele E assim Eu acho que esse carinha veio da atualização Tá Porque ele não tinha antes Pro game bastante Ele chegou bem depois E a atualização trouxe várias melhorias E tal Alguns ajustes no HUD Olha a grana Ah, nem foi muita grana Achei que eu ia ficar rico Macanagem Achei que eu ia ficar rico milionário Achei que eu ia ficar rico no meu caixinho Diferentinho Hehehehe Cachinho diferente Bora Beleza O dano tá bem bom Au Eu tô pegando armadura também Essa parte boa Vai abrir Tem uma certa proteçãozinha Au Beleza Esquivei Fácil Tá Agora É focar Em pegar o máximo de crítico possível Comecei com pouquíssimo crítico 6% Tava 2 Tava muito pior antes Credo Vamos lá Crítico 10% Pra ficar tranquilo O dano eu vou ganhando aos poucos Então não preciso me preocupar com isso Vamos lá Cidadela Inabalável Comenta aí embaixo Quem tá jogando Ember Nights aí Rapaziada Quem começou a jogar Por causa do canal aí E vai Paipum Né Tem que matar os inimigos Como no ataque básico Tem que ser no ataque básico Pra poder ganhar o dano Senão eu não ganho Boa Melhoria Move speed Eu tô gostando de ter move speed Ainda mais nesses casos aqui Pra fugir Tomar uma distância Ficar mais safe Tá ajudando Tá ajudando Boa Jogou meu dano Quantos? Mais 4 ainda É que é 1% Que eu tô ganhando 1% De 4 Pô Muito pouco É que eu preciso aumentar Bastante meu dano Quando eu começar a aumentar Aí A coisa vai ficar boa Assim Aumentar o dano Real Caralho Que delícia Mais um crítico Começando A dar bastante crítico Agora 14% De crítico Deve ter alguma melhoria Pra poder dar mais crítico Olha que delícia Eu acho que essa run Eu acho que essa run Eu vou fazer uma rerun nela Mas eu vou fazer em off Eu deixei um ball pra trás Ai que tristeza 5x Perfect 500 e pouquinho Tô louco pra vir uma lojinha aí E a gente bagaçar o rolê Vou enxergar essa pedra aqui Não atrapalhar o rolê Nice Opa Quanto de dano Não chegou nem a 3 ainda Tá Vamos de relíquia Relíquia é o que há de bom Eu tenho ainda Como rodar umas relíquias E... Cara Acho que de raio Não tem sim O do terceiro ataque Falta esse do terceiro ataque Aí já era Aí a build de... Build de... Trovão vai tá meio que completa Conjura um raio Tem chance de convocar Eu não tenho isso daqui? Ah, eu não tenho isso Eu achei que eu tinha Tá Mais um item pra build De raio Status Ou dinheiro Status Eu tô bem de dinheiro O dinheiro nunca é demais Né, mas Boa Crítico Negócio assim Chegou perto dos 80% de crítico Aí eu paro de upar Aí eu paro de upar o crítico Eu fico sossegado Eu queria um mímico aqui Porque eu acho que eu descobri uma coisa Tá, rapaziada Se você fica um tempo É... Enquanto o mímico tá dormindo Sem escolher o baú A gente entra no sonho do mímico Foi o que aconteceu em live E eu quero ver se isso aí Confere se é verdade Se não é Calma aí É que você tá muito nervoso Meu nobre games Au Droga Quebrou meu Quebrou meu streak Vagabundo Maravilha Tá morto Mais uns pênis de crítico ali Perfeito Vai ter a loja agora Mais uma melhoria desbloqueada Quer dizer A gente tem que desbloquear ainda Primeiro golpe com arma Causa dano crítico Tá, isso é bom Já começar com aquele crítico gostoso E... Cinco então Por dois por cento de crítico Tá bom Atingir o mímico com habilidade Primeira vez Gera dano Essa de habilidade Tenta por cento de dano Tá, eu vou guardar o dinheiro Depois eu rolo mais essa loja Eu só quero pegar Aquele que A cada terceiro golpe Eu vou dar O raio, velho Que aí acabou Aí vai ser raio Na boca Toda hora Maluco Bão demais Poderes Poderes Bão demais Olha todo mundo atordoado Nossa, é muito gostoso, cara Olha essa build, velho E aí depois eu vou pegar Aquela melhoria de dano bônus Contra inimigos E atordoados Já que eu atordo quase que toda hora É muito bom Olha lá Os caras toda hora Toda hora atordoados Por causa das Das coisas que eu peguei Olha lá O choque Mano, você tá doido Muito absurdo Muito absurdo Essa arma de boss também Quebrada, né Quebradinha Bom, vamos de agilidade Acho importante Nesse jogo Depois de Perceber que às vezes A esquiva não é suficiente E realmente não é O negócio é ter Mobilidade mesmo Ok, mais agilidade Já vai ser o boss agora Se pá Não Não tem aumento de HP Aí depois, chefe Olha isso E toda vez que eu der um Um golpe Olha lá Sai o raio Sai o raio no chão Conge Dá o O stun na galera Toda vez que eu dou crítico Cai raio Então eu já começo dando um raio na cara Atordoa Maravilhoso Uma build muito inteligente Inclusive, ó Cara, eu tô quase cheio, hein Daqui a pouco acabam os espaços De De habilidades Aí Bom, aqui não preciso me preocupar com comida Então Só vamos seguir em frente Vamos ver como é que o Missalio encontrei esse boss Vamos lá, meu lindo games Déspota glacial Uma paradinha aqui na frente dele Só spamando A vida dele Arregaçada Fácil de desviar, né É só você esperar vir E aí na hora que vier Você dá o Ó, 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 ó Arregaçando, maluco Aí aqui É só você ficar do meio Do... De cima pra baixo O que ele vai fazer? Ah, eu escrevi pro lado errado Aí eu fui burro pra caramba Aí burro games Opa Calma aí Calma aí também que não é assim Tem uma cura também Que toda vez que eu dou crítico Eu me curo Vai ser importantíssimo A gente pegar na nossa build Eu também quero pegar a torreta A torreta vai ser importante Pra caramba Substituir assim que der Porque a torreta Com cura também Fica roubado Eu fico imortal Basicamente Maravilha Dano com certeza Boa Isso aí, next world Vamos ver qual que Qual que são as maldições Que estão disponíveis Eu gostaria de pegar a maldição Que eu me curo Quando eu mato os inimigos Só que até lá Eu fico sem Ter como me curar 20% Tal Eu tá no chefe Ou mini chefe Você ganha 25 de pv máximo Sofrer dano Você perde quantidade de vida Em pv máximo Exceto ao seu redor A escuridão inunda Todas as fases Todos os cavaleiros Tem 20% de dano De 100% de chance De ignorar dano Nenhum Não me interessou Então É isso aí Vambora Um de relíquia aqui Que é o que interessa Relíquia games Maravilhoso Altas cartas Opa Um daninho extra Que beleza Terceiro ataque Terceiro ataque É isso Rapaziada É isso É isso Não tem mais jeito Acabou Sabedoria pra dar uma aumentada No dano Agora acabou Velho Agora é Praticamente todos os ataques Saindo raio pra cacete Que delícia Como é bom Entendendo como é que faz Uma build de raio É marromendo por aí Ah Eu dei o dash Em cima do cara Aí eu fui burro Pra cacete Tá louco Dei dash Em cima Da porrada Do maluco Ah Habilidade Deluxe Estamos de habilidade Se não Não vou conseguir Ficar imortal nunca Fácil Ah lá Balista Balista no lugar Dessa belezinha aqui Provocar Nossos amiguinhos Wisps e balista Esse é o combo brabo Aí tu bota a balista Pra dar Pra ela curar Toda vez que ela der um disparo E já era Meu nobre Acabou Quebrar essas porcarias logo Deixa eu me deixar em paz Sai Desgraça Boa Mais um HPzinho Loja Amém Lojinha God Ai 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 Alexandre de Moraes Isso aqui é bom Isso aqui é bom E pra minha build No futuro Vai ser importante Tá Crítico e crítico Vou pegar 4% de chance Cadê minha chance Cadê minha chance de crítico 28% só Correto Opa Quase que eu deixei passar Beleza Beleza Esse aí É o Malicioso Esse aí É cheio das 5ª séries Olha o dano Olha o dano Vai pegando Vai pegando Big Dog Vai pegando The damage Tones of damage Fazendo o perfect Pra mim saber Ou quase Tentar Pelo menos Ó Ó Regaçando Maluco Easy O range Da minha arma É muito alto Então não preciso Me preocupar muito Perfeito Lógico que é perfeito Aqui é eu né mano Aqui é outro nível Next level Next level Caraca E esse dano Dropando do nada Aí no chão Ih Hum Quero me agradar Jogo Ah Sou difícil Sou um homem Difícil Pra me agradar Só cenzinho na mão Galera que assiste as lives Sofre Ai como sofre Estatísticas Alonjo do lobisome games Ó Ó Ó Ó É choque Toda hora Meu irmão Ué Último inimigo Tá moscando aí Meu irmão Dano 42 30% de crit O negócio tá começando Vai ficar bom Tô gostando Vamos de mim Que eu quero tentar Fazer um negócio Vamos lá No meio Tá Ele tá aqui Mas eu vou esperar um pouquinho Eu vou esperar um pouquinho Será que eu vou entrar no sonho Porque foi assim A gente entrou no sonho dele A gente ficou parado Nessa sala Eu não sei se a gente vai acabar entrando ou não Como é que funciona Eu fiquei um tempo aqui Tá Mano Eu não sei se eu tenho que esperar Velho Na live A rapaziada esperou E aí a gente entrou no sonho dele Mas enfim Parece que não tem que esperar não Não sei qual que é a brisa Então Bom Vou abrir E eu sabia qual que era o certo Porque né Tava na cara Derrotaram o inimigo Incendiado Ele explode Marrou menos hein Marrou menos Nem sei se vai dar pra levar Ah vai dar sim Talvez eu troque isso daí Lá no No amiguinho de trocas Trocas e Paradas Mas eu queria realmente saber Como que eu entrei no sonho dele Eu não sei como Nem porquê Mas eu entrei no sonho dele Maravilha Agora sim Agora Pegar o HP E ir pro boss Ai lobisomem de morais Calma aí Que eu tô velho Passe 7x Bora Macetar esse boss gostoso Podia dar pra pular essas ceninhas né Pô já vi tantas vezes Não sei como esse boss safado é Então vem meu nobre Pode vir que eu Pode vir fervoroso Que eu estou fervendo Quer dizer Como é amigo Tentando não tomar dano hein Vamo lá Uh caramba Tá Perdi o shield Mas eu não perdi o HP Então o perfect ainda não Não se perdeu Se desviar na hora certa Você não toma tá Então não precisa acertar o Parangolê certinho ali Chorou de novo Chorou gostoso Boa Será que ele vai se dar uma sugada Lá ele né Suga 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 Ele fica vulnerável É mó bom Pedindo pro Alar Boa Suga Já era Meu nobre O forte abraço Perfect Eu acho que vai dar perfect Que eu tanquei Com a armadura Perfect Foi perfect lá Tá vendo Conta Então se você toma da armadura Mas não toma da vida Você faz perfect Mesmo que não tenha sido perfect É basicamente Aumentar o dano O crítico tá com 36% Tá bom Penúltima região Pô a gente tá na indústria Em 30 minutos O negócio tá rápido aqui Speedrun Speedrun de dano Aí sim hein Aí sim games Vambora Grande forja Eu não gosto muito desse lugar Porque a loja aqui Ela é bem diferente Ela não é a loja normal É uma melhoria né Das habilidades que eu já tenho E tem coisa que eu quero Tem coisa que eu quero Comprar ainda Crítico Com certeza Eu vou fechar perto dos 50% Do nada velho Esse efeito de relâmpago Vocês viram que Que estuda o inimigo né Ele fica um tempo paradinho ali Olha lá E é fácil de estunar Facinho Fácil e gostoso Olha lá O inimigo fica parado Só chupando Chupando o dedo Fácil Libertar o mania aqui Quebrar aqui Loja Ah Essa loja é normal Essa loja é normal Pelo menos isso Sempre que você derrubando o inimigo Sempre que você derrubando o inimigo Do nada Olha lá Toma Eu vou derrotar Tipo Todo mundo muito rápido agora Muito mais rápido Vamos de ouro extra Vai ter uma outra loja depois Que é uma loja de melhorias né Eu queria uma loja na última região né Se vier uma loja na última região Quem sabe Eu consigo fazer a good Maravilha Vamos de relíquias Agora é a hora hein Agora é a hora Agora é o momento Tá Eu tenho dois Dois re-holes Voltar de novo Seu dano de raio aumentou pra 100% Tá Tudo bem Infelizmente não veio o que eu gostaria Eu queria o de cura Quando eu causasse o crítico Aí ia ser GG Aí tinha acabado o jogo Aí eu tava feito demais Opa Vamos aí Olha Eu derretei no boss Moleque Muito fácil Perdi meu perfect Que raiva Tá bom 46% de crítico Delícia hein Delícia Como é bom É Eu tô apanhando forte aqui já Viu velho Porque eles dão muito dano O 125% É muita coisa Olha lá O slime E eu tenho coisa pra dar pro slime Não tenho Tenho isso aqui Tenho isso aqui Vamos ver se ele me dá alguma coisa de bom Vamos lá Slimezinho games É agora que você vai fazer a good Confirmar Que esse item não vai fazer muita diferença na minha build O negócio de explodir aí e tal Opa Vou usar a minha habilidade Se os ataques e armas adicionam queimadura É Outra coisa que eu trocaria de novo E eu não fui pra outra sala que podia fazer as melhorias Porque eu tô sem dinheiro né Veio muito rápido essas melhorias Tinha que ter muito mais dinheiro Poder fazer acontecer de verdade Sala perfeita Vamos de vigor Eu sei que eu tô precisando de cura Mas Nossa Olha o dano Vai se lascar 36 Na boca Se eu tomo uns 3 desse Eu morro Preciso melhorar minhas habilidades Fazer a balista e me curar Quando eu fizer isso Acabou A x Dura prestar atenção Nos inimigos ao redor E no ataque que o cara tá causando em mim Tá ligado Eu não consigo É muita coisa Perfeito Emberestra É bom Agora eu vou começar a precisar de Embers extra Porque eu tô começando com as builds já né Começando com um monte de item Roubado pra caramba né Começar com item pra cacete Já vou me curar aqui pra ficar tranquilo games Boa 190 de vida Vambora hein Talvez eu mame pra esse chefe Porque esse chefe dá dano pra carai E eu nunca sei os ataques dele Boca eu posso ficar bem de longe Olha que delícia Que delícia Como é bom Essa é a vantagem da minha build Ficar bem de longe Apesar de eu quase não usar Eu gosto de ficar perto dos inimigos Não sei porquê Burrice Au Olha lá Eu presto atenção nos inimigos Aí vem um ataque na minha boca Dá uma raiva Eu não consigo enxergar isso É como se minha visão periférica Não funcionasse Quer dizer Ela funciona Mas é como se Não funcionasse Glaucoma Peter Jordan Cego Games Boa Não é Foi mais fácil do que eu pensei Real Nice É eu tô forte pra caramba Tá Esse boss aqui Geralmente eu costumo Mamar forte pra ele Não que eu não tenha mamado Mas Lá ele né Lá ele mil vezes Opa Por favor Criticozinho Criticozão Obrigado 54% Meu dano já tá bacana É focar no crítico Neter Aí depois que o crítico chegar Aí perto dos 80% Aí foca full no dano E regaça Esse aqui é o Rolê Eu não venci Esse jogo Na dificuldade 3 Ainda Tá bem difícil Vamos de dano Aumentar um pouquinho O dano Fica de boa Beleza Olha Por isso que é bom Ter a mobilidade O moleque corre É uma corrida boa Vou deixar o bicho Encostar em mim Perfeito Que delícia Como é bom Já cura Ah tava curado já né Tava preocupado com o que Vai entender 400 Espero que venha outro slime Na próxima saída Aí eu fico tranquilo Trocar aquele item Que não faz o melhor sentido De fogo lá Nada a ver com nada É uma porrada de forte Vai mano Nossa Que ódio Essas bolas Na minha cara Lá ele Tá difícil aqui Viu velho É muita coisa Se lançar na sua cara Tá louco Mas meu nobre games Por isso que é bom Ter move speed Um pouquinho pelo menos Vai que dropar um pouco De HP Tranquilo Crítico em 58% Então a cada Cada dois golpes É um crítico E eu gosto de fazer Todas as salas Viu rapaziada Pra mim É Crucial Fazer todas as salas Importantíssimo Vou colocar na mariposa Porque a mariposa É um alvo fácil Onde é a mariposa É uma borboleta Isso aí Morra Satanás Perfect Perfect Boa Agora pega o HP E vambora Vai dropar Bastante vida Pelo visto Bastante não Vai o que Uns 20 Não que seja pouco Também Perfect Perfect 2 A vengança Esse bicho Que ele tem Que ele faz Esse barulhão Esse estrondo Ele é Quando você mata Ele fica Ele fica Dando dano Depois de morto Dá uma raiva Esse bicho Errou Opa Quase Que eu não Desvio A tempo Quer dizer Às vezes ele solta Às vezes não Eu não entendo A lógica Joguinho Tanto quanto Bugado Ó Os caras não param De ficar tordoado Cara Que delícia Como é bom Sacanear Esses cornos Boa Próxima parada Eu queria mais uma relíquia Mas acho que não vai Não vai rolar Vamos ver Vamos ver Se vier slime Eu vou de slime de cara Vai ter slime Quer ver? Vai ter E tem relíquia também Vou de slime primeiro Pra tentar Trocar essa parada Torta Que eu tenho Aqui na minha build Que é esse pergaminho Aqui Esse aqui Vou cair Para o melhor sentido Da minha build Por favor Me dá uma coisa útil Vai Sempre que você atordou O inimigo Ah Vai aumentar de dano É Ok Tá bom Vai Não vou reclamar De mais dano Mas não era bem O que eu queria Eu queria Curar Quando eu desce crítico Tem uma luva Que faz isso Que é incrível Inclusive Mas assim A build está incrível Tá Mesmo não estar Do jeito que eu gostaria Não tem o que reclamar É realmente absurda A build está muito boa A build está O infinito Ó A build nem anda De longe Assim A build mais forte Que eu já fiz Perfeito 6 Eu não sei Por que Que nessa região Eu não ganho dinheiro Tá Continuando Perfect Que a gente A gente vence Tem revive Pra caramba Vai Filho do demônio Olha essa sala Sala do capeta Você esquiva O cara já está soltando Esquilo lá Onde você está esquivando É loucura Holy shit Tá Vamos ver se eu dou sorte A utilizar uma habilidade Conjura um raio Mais um raio É Tá 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 bom Tá bom É mais alguma coisa De raio Me vai aumentar O dano dos raios E tal Vou pegar Essa curinha aqui Primeiro Depois eu pego O coraçãozinho ali Geralmente o coração Ele cura bastante Então Não é que eu tenho Algum tipo de trabalho Absurdo Nessa sala Boa Tá morto Tá morto Morto É Fala morta Fácil Curinhazinha Nossa Suave demais É isso aí Caraca Velho Não esperava É a primeira vez Que eu faço Essa região Tranquilo Assim Perfect Pra cacete Tô com a vida cheia Não vou precisar Me preocupar com isso Duas torretinhas Pra me ajudar No dano Tem uma outra Outra Outro Talismã Ali que você pega Artefato Talismã Sei lá como é que chama Que você Se você Ir matando com as habilidades Você vai ganhando dano De habilidade permanente Cara Imagina Misturar os três Você faz perfect Você ganha vida Ganha dano E ganha dano De habilidade Permanentemente Tudo isso Só porque você fez Perfect numa sala E aí você vai fazendo Vários e vários Vários perfects Opa Calma lá Meu amigo Calma aí Paizão Ah Deixa eu ver uma coisa 67 de dano Que delícia Que delícia Como é bom Será quantos 1% Eu fiz Se eu matei 400 inimigos Eu já peguei 100% de dano Né Porque 1% 1% 1% E eu Assim Pensando que eu matei 400 inimigos Num ataque básico Tem que ser Se não Não adianta Maravilha Vambora Vamos lá Meu nobre Mistura de Veigar Com Malzahar Vem meu lindo Vem cheiroso Que eu vou Que eu vou com tudo Vem meu gostoso Faltou muito rápido O maluco Que isso X1 de Veigar X1 de Veigar Versus Mozar Que eu também Tô Tô com a build dele Tô com a arma dele Chega disso Ah Já peidou Olha lá galera Peidou galera Ah É brincadeira É brincadeira Um negócio desse Tô me dando O bagulho No caminho Eu tenho 4 revives Aqui é impossível Eu perder Essa batalha E eu acho Que eu vou meter Uma run infinita Depois Não em vídeo Acho que Não compensa Senão o vídeo Vai ficar gigantesco Comecei a apanhar E desistiu Peidou Fácil Meu nobre Opa Fácil Demais Uh Tá maluco Meu nobre Bom Tá aí rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito top Como eu falei Tem algumas melhorias Que vieram na atualização Que foram Maravilhosas Para o jogo E velho Encontro vocês No próximo vídeo Beleza Vou ficando por aqui Tamo Encontro no próximo vídeo Um abraço E até mais Tchau